Galera, eu quero que essa aqui, todo mundo chegue aqui pertinho, eu vou sentar aqui Vamos cantar comigo essa aqui, ó A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado Ela disse meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme No corpo sabor amargo do ciúme Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor Ela disse meu amor Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho abiscado Num cantinho abiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Boa, velho!